Hoje é dia de falarmos de Cruel Summer, disponível na Amazon Prime Video. Já viu? Não? Então eu vou te convencer agora a assistir. Teve uma reportagem no UOL que chegou a apontar uma semelhança entre Cruel Summer e a novela favorita, porque a gente fica muito tempo sem saber quem é a mocinha e quem é a vilã. Bom, solta a vinheta que a gente vai falar mais sobre Cruel Summer. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Cruel Summer é uma série de dez episódios que se passa na cidade fictícia de Skyline, no Texas, nos anos de 93, 1994 e 95. Uma adolescente super perfeitinha, fada loura branca, que é a Kate Wallis, ela é sequestrada sem deixar vestígios. Já Jeanette Turner, que é uma garota tímida, nerd, fofa, aparentemente, sem nenhuma ligação com a Kate, deixa de ser vista como uma garota muito doce e muda de personalidade completamente depois desse desaparecimento. A Jeanette, aos poucos, assume tudo que a Kate fazia antes, né? A vida social, as amigas, até o namorado. E ela acaba se tornando a menina mais popular da escola. Então fica aquilo, né? Será que a Jeanette tem alguma coisa a ver com esse desaparecimento da Kate? Jeanette, não é? Isso é meu aniversário. Feliz aniversário. Todo mundo quer o que não pode ter. Mesmo que a gente tenha que mudar quem é pra conseguir isso. Você acha que um dia eu vou ser bonita, popular? Que isso? O que que é? Mas existem momentos na vida que mudam a gente pra sempre. É aquele tipo de série em que cada episódio mexe com a gente, traz uma coisa nova, abala o nosso psicológico e a gente fica, gente, será que a Jeanette tem mesmo alguma coisa a ver com essa caceta? O que que rolou? Alguém tá mentindo? Uou! Em cada episódio, a série mostra meio que o mesmo dia ou a mesma semana nesses três anos. 93, 94 e 95. Mas fica tranquilo que você não vai se confundir, porque existe uma mudança muito grande de iluminação, principalmente, né? Então é quase como a vida era muito feliz em 93 e tudo era muito colorido e iluminado. Em 95, que é o último ano ali, é tudo muito escuro, todo mundo com maquiagens pesadas e tudo muito intenso. Kate Wallace está desaparecida há quatro dias. Olha só, a última coisa no mundo que essa cidade de bosta precisava era a outra Kate Wallace. Você gosta mesmo dela, né? Eu gosto sim. Ainda pensa na Kate? Não. Você acha que ela fugiu? Ah, é provável, você não acha? Jeanette, acorda. O apoio jurídico tá aqui. Qual deles? Não tem a menor importância. Cruel Summer foi lançado nos Estados Unidos pelo canal Freeform, que eu nem sabia que existia, e aqui no Brasil está disponível na Amazon Prime Video. É importante lembrar que a série tem algumas cenas de violência de gênero, relacionamento abusivo, então tem temas sensíveis que podem incomodar muitas pessoas, então todo episódio tem um aviso antes, né? No começo, pra ficar claro isso, né? Mas é importante lembrar também que a série fala de adolescentes, né? Então traz dilemas normais dessa idade também, né? Pra além dessa problemática maior. Então traz a inocência, muitas vezes exagerada, do primeiro amor, traz a vontade de ser popular entre os amigos, afinal de contas é uma série mais intensa entre adolescentes. A série tem produção da Jessica Biel e já foi renovada pra segunda temporada, e isso me deixa um pouco preocupada, porque pra mim a série tem um fechamento completo, assim. Os dez episódios tá com tudo amarradinho, não deixa nenhuma ponta solta, tá tudo certinho, uhul, show! E exatamente por isso existe gente que tem a teoria de que vem aí uma história nova, exatamente porque essa temporada terminou sem pontas soltas. Então seria a mesma série Cruel Summer, mas com uma nova história, um novo enredo. Eu quero saber se você já assistiu Cruel Summer e o que você achou e se se interessou aí depois desse vídeo, né? Porque pode ser que você nem conhecia a série, agora depois do vídeo tudo ficou lindo, tudo ficou legal, ou você falou, Deus que me livre, não quero passar perto disso. É isso, deixe seus comentários, um beijo e até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link, os nossos links todos, né? De redes sociais, os meus links de afiliado, caso vocês queiram comprar produtos, comprando por esses links vocês ajudam o canal. Vou deixar o Pix e vou deixar também o link, se você não tem Amazon Prime Video e quiser assinar, vou deixar aqui também o meu link de afiliado, que aí é isso. É isso, é isso, tô aqui falando, mas é isso mesmo. Beijos e até a próxima.